Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo dessa semana é um peixinho assado maravilhoso para a gente comer naquele almoço de domingo. Bora comprar essa receita. Esses são os temperos que vamos utilizar. Uma cebola inteira picada, um tomate, duas colheres de alho em passe, e esses temperinhos todos, temperinhos de feira, sabe? Uma delícia. Vou adicionar um limão espremido. Gente, se está curtindo esse vídeo, já dá aquele like. Adicionar também molho de alho e molho inglês a gosto e vinagre para fazer aquele caldinho. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Aproveita, se ainda não for inscrito, já se inscreve. Ative os sininhos, que toda semana tem um vídeo, uma receitinha bem top. Sal também é gosto. E é isso, gente. Eu tinha aqui em casa esse saco de cozinhar, sabe? No forno. Você pode pôr numa forma e cobrir, enfim. Como eu tinha esse saco, eu coloquei todo o tempero e deixei de um dia para o outro. Porque isso aqui é à noite, então eu deixei para outro dia para o almoço. Se você não tiver esse tempo, pode deixar, mas o ideal é deixar pelo menos duas horas para poder ficar marinando e pegar o gosto, né? Porque o peixe não costuma se temperar na hora, ele não pega o sabor, tá bom? Vamos assar na churrasqueira. Então, só para não perder o caldo, né, do tempero, coloquei aqui numa forma. Na churrasqueira, coloquei em cima dessa manta, porque você coloca um pouquinho de azeite e não gruda e acha que é uma maravilha. Olha aí, que delícia. Tum, 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 tum Depois que eu virei, adicionei aí o restinho do tempero Pra dar aquele gostinho maravilhoso que todo mundo ama, né? Vamos combinar umas batatinhas rústicas para acompanhar E aqui no meio um vinagrete só pra fazer aquele charme e acompanhamento delícia E olha que prato top! E olha que prato top!